Opa, cor, que impedido, hein, Leandro? E eu não me lembro, tem vaca morta aí dentro desse trem? Nossa, tem umas quatro vaca morta. Pesca aqui, então nem pensar. O peixe deve sair doente aí de dentro já, né? Deve sair com aquele trem que tem agora, né? Não, e não é lascado, sacudido, não é? Nossa senhora, mas chegou no fundo do poço. É, mas eu não afundo não, nossa, que merda, eu não afundo, não. É, é verdade. Cara pra burra, hein? Ô, moço, vou pagar um negócio que você curta e grosso, viu? Nós não entendemos pra pagar, não. Nós só podemos pagar o senhor só de uma forma. Vou pagar, quer ver? Quer ver o cantar umas mortas com você? De que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar. Adeus, paulistinha, do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a sua sarada, A zental morada começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, Cortando estradão, sai a galopar. E vou escutando o gato berrando, Sabe a cantando do jeito que te vai. Vamos, irmão. Sabe o que esses dois caras cantam bem? Tão bem. Tão tão bem, mesmo. Não, só não mesmo. Você não dá mais pra cantar pra gente? Não, até parece que eu tô em conhecendo os três dois, cabrinho. Ué, nós somos o João Mineiro, Marcelo. Ah, você tá brincando, rapaz? Vai com o cara desse tamanho, ó. É um prazer em mim, eu sou seu. Muito prazer, obrigado. Eu sou seu ídolo. Você é meu ídolo sem coisa. Obrigado. Vamos pedir mais cantar um pouquinho pra nós. Não, mas nós não cantamos mais, não. Perto que você não canta mais, não. Porque eu nunca mais se procure pra sempre desfeita. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido. Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade. Relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor. Obre mata o ciúme. Obre mata o ciúme.